A minha idade, de viver cada dia, quando Jesus está voltando hoje, para que nós venha, né? A descanso do Senhor, no dia que Jesus voltava, vai ser como um escadouro, e nós temos que estar preparado para quando Jesus voltar, nosso filho, porque depois que Jesus voltar, o que vai ficar aqui na terra, nós não podemos nem imaginar aquilo que vai passar, porque quem ficar aqui vai ser só tormento, e se nós tivéssemos essa oportunidade de saber o que é isso, nós vamos ter sinceridade diante do Senhor, eu sempre falo, Jesus, me ajuda, Senhor, me ajuda a lançar a sinceridade diante do Senhor, para que nós não venhamos sombrar nesse grande dia, né? Porque vai ser terrível, né? No nome de Jesus, vamos louvá-lo, vinte e oito da noite. O Senhor com as trocação comparada, o que vai ser terrível? Vinte e oito da noite. Vinte e oito da noite. Amém Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.